Olá a todos, sejam bem-vindos, espero que estejam a ter um excelente sábado, um excelente fim de semana começou agora mesmo e vamos aproveitar ao máximo e então hoje decidi mostrar-vos o look, como vou sair, vou almoçar fora, vou almoçar junto à praia portanto vou passear um bocadinho, também descontrair um bocadinho e então decidi mostrar-vos antes de sair, ainda é cedinho, são 11 horas portanto estou a fazer, já comei um pequeno almoço, vou sair, passear um bocadinho e depois vou então almoçar fora então escolhi uma roupa fresquinha, está muito sol, escolhi uma roupa fresquinha e prática também um top, este top é daqueles tops de alcinha, sabem assim, de algodão eu gosto destes tops, tenho também várias cores, assim vou comprando hora na Zara, hora na Mango este é da Zara, por acaso este é da Zara, mas também tenho vários da Mango por isso vou comprar assim para terem várias coisas para conjugar com calças e saias depois que tenham padrão a mala, vou levar esta, esta da Aldo, é assim, portanto no fundo dá com tudo dá com todas as cores, tem rosa, tem verde, tem branco, tem azulinho aqui assim, não é? portanto, e é prática, se quiser também posso pôr assim ou posso pôr à tiracolo portanto, eu acho que é uma mala muito prática, portanto vão ver as malas da Aldo que vale muito a pena e conseguem uns preços muito bons vamos pôr aqui assim, então, a mala, pus este fiozinho da Swarovski do coração e o relógio que é da Guess, pus o relógio da Guess hoje eu acho que de bijutaria é isto para ser usado, não é? isto assim, não é? depois, eu conjuguei então este top, que é assim um tom entre o rosa e o lilás e conjuguei, vou puxar-vos então a câmera para baixo para vocês verem a parte de baixo do look vamos ver se conseguem ver assim vamos ver, eu vou-me afastar porque hoje é uma saia assim, daquelas saias compridas sabem? é assim, é da Lambo, esta saia tem um padrão, é assim muito, é fininha, ela é forrada mas o padrãozinho é assim, bastante, bastante fino, bastante, o tecido é bastante leve, bastante fininho e o padrão é assim, cheio de flores não é verdade? depois deixo uma fotografia também para vocês verem bem e pus com esta sandália pus com esta sandália aqui assim, da Zara comprei, foi o ano passado, foi até já o outro ano comprei, tem um saltinho é uma sandália só com uma tirinha, é rosa, assim, rosa metálico e tem um saltinho baixinho é fininho, mas é baixinho vamos puxar então assim um bocadinho portanto fica assim então este género a saia toda cheia destas cores eu também já a tenho vestido várias vezes, visto várias vezes com verdes também com este tom de verde aqui assim mas hoje pus assim com um tom rosa mais claro e achei que ficava giro portanto a saia é assim, é normal não tem assim nenhum abordamento mais é mesmo só assim o padrão e é assim fluidinha portanto como está calor eu acho que vai ficar muito bom pus também, vou-vos mostrar o óleo da Nuxe este óleo da Nuxe eu tenho aqui o tamanho em miniatura o mais pequenino acho que são 5 ml, acho eu mas tem frascos até 100 ml se quiserem e este é aquele que tem uns brilhinhos portanto tem que se agitar tem que se agitar este faz assim uns brilhinhos e então fica não fica, não é glitter nem nada disso não fica excessivo podem usar durante o dia e tudo eu vou mostrar-vos até e como vou com os ombros todos de fora não é? e também ainda estou muito branquinha eu ponho assim ponho assim alguns bocadinhos deito assim no dedo e ponho assim aqui no topo dos ombros sabem? assim, ele não é para escurecer nem nada disso também não vou apanhar provavelmente sol mas ponho assim sabem? e depois faço assim então só dá glow mesmo glow e aqui também no peito também podem pôr aqui assim e para o pescoço e isso fica bem também se quiserem assim aqui nas mãos por exemplo para fazer a pele ficar assim mais brilhante ele é óleo seco portanto ele não fica oleoso não vou ficar oleosa nem nada disso mas acho que é um óleo bom para utilizarmos no verão eu sou fã destes óleos secos ele é um óleo seco portanto nem nas mãos fica oleosidade nem nada se não for lavar as mãos agora não tem problema nenhum não vou sujar absolutamente nada não suja a roupa claro que não vou fazer tocar mesmo não é? mas não suja a roupa mesmo que agora alça aqui toque aqui assim ligeiramente não vai sujar nem nada disso só suja mesmo se vocês puserem diretamente obviamente mas digo-vos estes óleos da Nuxe são muito bons para além do cheiro também é maravilhoso este cheiro do óleo da Nuxe do óleo prodigia da Nuxe tem outras marcas eu próximamente vou-vos mostrar até estou a pensar a fazer um vídeo sobre óleos secos portanto com brilhinhos sem brilhinhos brilhinhos quer dizer assim este género que brilha não é brilho não é brilho de glitter nem partículas nem nada disso depois utilizei nos olhos a marquilhagem utilizei portanto para além de base a corretora assim isso tudo que não tem aqui para vos mostrar mas vou-vos mostrar as outras coisas que utilizei utilizei um rímel à prova d'água o extra sculpt daqui com waterproof mascara portanto é assim e gosto bastante deste 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 rímel reparem aqui assim tem assim um pincel aqui parece que assim gordinho bastante gordinho e que faz aqui assim é mais estreito aqui depois alonga aqui é mais gordo um bocadinho portanto mas gosto bastante é extra sculpt também há sem ser à prova d'água mas hoje como está calor e isso e quero que a marquilhagem me dure mais tempo vou usei então um waterproof utilizei no rosto utilizei um iluminador da Benefit o WhatsApp da Benefit que também gosto bastante é assim é champanhe fica muito bem resulta muito bem no rosto gosto bastante é dos meus favoritos da Benefit este é em creme mas não cola se tiver em pó logo por baixo não cola não agarra nada também podem usar no corpo se quiserem à noite por exemplo fica bonito nos meus vestícios onde eu agora pus o óleo seco podem pôr depois também um bocadinho de iluminador fica fica bom fica bonito batom tenho eu utilizei um rosinha de Estée Lauder e este deixem-me ver se eu consigo ver o número aqui eu penso que é o número 10 10 é assim é um tonzinho assim fica muito bonito nos lábios estão a ver é assim portanto para dar um bocadinho de cor também até porque a blusinha é clara não é? eu ainda estou muito clara portanto para contrariar um bocadinho o todo tão claro este aqui portanto um rosinha assim é cremoso não é mate é cremoso mas mantém-se muito bem mantém-se muito bem nos lábios depois utilizei um blush da Kiko estes da Kiko utilizei este que é o número 3 é o número 3 destes blush que tem um bocadinho de brilho também assim portanto estão a ver ele tem assim uma textura também facilmente ele facilmente desbate assim não é muito forte este número 3 apesar de parecer aqui assim já estou até a gastar bastante dele tenho posto quase todos os dias não é muito forte nem nada disso porque realmente espalha bem esbate bem utilizei a caixa da pupa esta happy a amarelinha que já vos tenho mostrado algumas vezes e fiz aqui uma mistura com um tom rosa no côncavo castanho junto às sobrancelhas este aqui mais clarinho junto às junto às sobrancelhas não portanto eu utilizei este no côncavo o castanho junto às pestanas assim aqui é e este por baixo da sobrancelha para dar assim mais uma luminosidade e no cantinho interno do olho também utilizei este aqui douradinho que é muito clarinho mesmo muito clarinho assim portanto no cantinho interno do olho e ainda puse um apontamento de cor junto às pestanas inferiores de verde é um verde metálico discreto é discreto aqui até parece que é assim há de ser muito forte mas ele é discreto portanto fiz assim uma maquilhagem um bocadinho mais criativa hoje brinquei um bocadinho mais com a maquilhagem mas a maquilhagem é mesmo para isso é para brincarmos para experimentarmos não há grandes regras portanto é o que servir para nós assim o que ficar bom na nossa gostarmos assim que nos vermos o que ficar bonito para nós portanto como digo não há muitas regras e eu também não sigo muitas regras sinceramente portanto é mesmo vou experimentando e depois logo se vê o verniz que tenho não o pus para este look já o trago até há vários dias mas como ainda estava bom não mudei também não tive tempo ontem portanto não mudei e então é um L'Oreal é destes L'Oreal desta embalagem eu penso neste momento a L'Oreal já não tem estes já não se encontram muito facilmente estes neste fresquinho e este é o número 852 ainda conseguirem encontrar mas como digo não é muito fácil já nesta embalagem eu estou a terminar até o meu agora tenho comprado outros da L'Oreal tenho alguns da L'Oreal compro na Pluricosmética que são naquele fresquinho parece que assim é colchoado sabem que é assim vidro a colchoado parece e também tem cores lindas a L'Oreal tem vernizes de cores muito bonitas este é assim um verde meio assim clarinho talvez com um undertone até um bocadinho amarelado aqui na câmera parece mais verde até do que o que ele é realmente mas é exigente até em todas as marcas se quiserem na Kiko na Gama Power Pro também tem até dos novos portanto é uma questão de procurar porque este tom há em várias marcas mesmo que não consigam este especificamente e vamos falar do perfume para terminar não é verdade e o perfume de hoje é o 730 da Divine estou a terminá-lo é um perfume assim que eu tenho que mandar vir já hoje outro com muita urgência este 730 da Divine é similar ao Dune da Dior e é um perfume que eu assim adoro é um perfume que tem uma parte floral tem um bocadinho de aldeídos tem um toque que apetece para mim é um perfume que me apetece no verão é um perfume que me apetece durante o dia sinceramente para mim é um perfume mesmo de dia é um perfume que lembra assim o sol a bater no mar não sei dunas de areia a mim lembra disso o meu imaginário leva para aí portanto eu adoro este perfume e quando vou assim almoçar fora há sítios de praia e assim eu adoro utilizar este perfume e utilizo muito no verão mesmo mais durante o dia do que durante a noite assim enquanto vou cantar fora não eu gosto mesmo acho que é mesmo um perfume assim de boa disposição e este da Divine este 730 da Divine o similar ao Dune está muito bom eu tenho também o Dune o original o Dune da Christian Dior e digo-vos eu nem sinto às vezes necessidade de ir ao frasco portanto mais que hoje usei este e só este não pulverizei até o mesmo da Dior porque este da Divine está maravilhoso é um perfume mesmo muito bom boa fixação boa projeção não incomoda ninguém fica delicioso as pessoas perguntam o que é que estou a usar se calhar não está tão tão falado ou tão batido vamos dizer assim há cheiros que nós às vezes sentimos e que já sabemos o que é ou é um Francis Corquedian bacara rouge ou é um erva pura da Sarjof ou é um Delina e quando eu digo estes digo também os similares a estes portanto este ainda não está tão visto tão sentido para mim pelo menos com as pessoas com quem me dou assim mais portanto eu adoro este perfume e digo-vos vão ver a Divine está com descontos até 50% eu vou-vos deixar também um código de desconto de mais 5% que eles deram para os meus seguidores portanto podem ter desconto até 55% na Divine vão ver ele neste momento eu penso que este está a cerca de 15€ porque os descontos são até não é 50% este não é dos que têm mais desconto deve ser um perfume que eu acho que eles devem vender bastante porque eu acho que está muito bem conseguido portanto 730 similar então ao Dune de Dior um perfume com as notas florais aldeídicas e Lang e Lang âmbar tem um âmbar assim misturado com a parte floral que é delicioso portanto aconselho e pronto foi então hoje o look que escolhi espero que também se divirtam espero também divertir-me descontrair um bocadinho tive uma semana um bocado de trabalho um bocado complicada e então espero agora começar a acalmar um bocadinho mais portanto distrair um bocadinho e encontramos-nos então amanhã beijinhos um bocadinho mais